Sejam bem-vindos ao canal, gatinhos! Nunca imaginei que a minha história começaria assim. Mas enfim, vamos começar essa linda história. É um prazer, um prazer e tanto. Eu me chamo Luca. Tô na flor da idade. Tenho apenas 22 aninhos. Bom, indo direto ao ponto, vocês tão vendo essas duas crianças no retrato? É, pois é. Esse sou eu e meu melhor amigo de infância. Mas calma, não tô dizendo isso de uma forma ruim. É, mas talvez a parte de amigos seja um... Imagina o tanto que é ruim você gostar de uma pessoa há tanto tempo. E depois de um tempo descobrir que ela está namorando outra pessoa que não é você. Esse sentimento... Dói. Digamos que eu não consegui lidar muito bem com essa notícia. Dói. 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 Por que diabos você tá me ligando uma hora dessa? Não, nada, é só pra avisar que eu vou estar no café hoje. Valeu, falou. Melhor o logo. 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 Bom dia, Nath. Bom dia, Luca. Tô com inveja de você, como é que tu arruma tanta energia para trabalhar? As contas no final do mês são minha inspiração Eita, sei como é Eu vou ir me trocar Ok Aí, nosso estoque tá quase vazio É, eu percebi mesmo E essa carinha de cachorro abandonado, hein? O que você quer agora? Faz as comprinhas da reposição hoje e faz Eu nunca te pedi nada, sabe, amigo? Nunca pediu nada? Como é que tu tem a cara de pau de falar isso pra mim? Ah, tá bom, tá bom Tá, eu aceito Você é o melhor Toma aqui a lista do que tem que comprar Eu vou ali abrindo as portas pra gente começar Ok, então Logo logo as suas fãs estão tudo aqui pra te ver É todo dia a mesma coisa Olha, já temos cliente Que bela notícia Deixa eu adivinhar São as alunas do Colégio Oquecem Suas fãs, né? E é isso que nos traz clientes Você vai lá atender? E eu tenho uma escolha Bom dia, senhoritas Bom dia, senhoritas Infelizmente Infelizmente Este pedido está fora do meu horário local O que as senhoritas desejariam? E aí 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 Tu não tem o que fazer não, vagabunda Ah, que chato Ah, que chato, louco Veio comprar algo? Não é verdade não Eu vim mesmo pra te ver E aí E aí Eita Que falta de educação a minha Esse aqui é o Gael O meu melhor amigo de infância Ele é um ano mais novo que eu E aí E bom Eu tenho um leve crush nele Desde meus 16 anos Mas, todavia, entretanto Nunca cheguei a me declarar Mas ainda estou esperando Do momento certo Eu não quero ser rejeitado Depois de tanto tempo Gostando dele Eu tenho esperança De que algum dia Esse sentimento Seja recíproco O que tal Se você almoçar comigo Naquele restaurante novo Já está quase na hora Do seu almoço, não é? Sinto muito Mas eu estou com planos Nesse intervalo Eu tenho que fazer As compras Para o estoque da loja No seu intervalo? Mas isso é errado De jeito nenhum Você tem que comer também Relaxa, Gael Uma amiga que me pediu Esse favor Eu não estou Sendo obrigado a aceitar, não Mas, ó Eu agradeço o convite Vamos deixar isso Para outro dia, ok? Agora eu tenho que Se a Nath me ver Começando no meu horário De expediente Ela vai me matar Precisa ir mesmo? Vai me abandonar? Vai procurar alguma garota Para paquerar, lá P неё Tchau Em O de Tchau Pai Tchau Pai Tchau, tchau. Luka? Você já pode ir. Deixe a lista de compra e o cartão da cafeteria em cima do balcão. Já que as compras vão tomar seu tempo, você vai ter mais uma hora de intervalo, tá bom? Tem certeza? Isso não vai te deixar sobrecarregada com os pedidos? Ah, um pouco. Mas eu dou conta. Se você insiste, tá bom então. Muito obrigado, Nath. Eu que agradeço. Agora vai logo porque as horas passam rápido. Por que você não foi embora ainda? Eu vou te acompanhando as compras. E em seguida a gente come algo. Já que pedi sua superior um horarinho a mais. Temos tempo suficiente. Não era necessário. E sua companhia vai me distrair dos meus afazeres. Então não venha. O que é que tu quer, rapaz? Para de ser chato, cara. Eu sei que você me ama. Sua casa é cheia de foto nossa. Da nossa infância e tal. Sei que ama a minha companhia. Só não me atrapalha. Relaxa, gatinho. Eu não vou. Acho que isso é tudo. Então, agora a gente pode comer alguma coisa, né? Eu acho que isso não é uma boa ideia. Ué, por que não? Sua superior já liberou a sua saída. Acontece que a Nath está sozinha nos atendimentos. E lá sempre está chegando o cliente. Tenho que ser cavaleira e não deixá-la sobrecarregada com tudo isso. Não se preocupe. Eu vou preparar algo para a Milar. Então está de boa. O que não falta lá é guloseimas. Vai dar para enganar o estômago. Você pode me ajudar a levar as compras? Estou precisando fazer a academia. Essas sacolas estão muito pesadas. Claro que eu ajudo. Perfeito. Então bora lá. Pode falar. Eu estava conhecendo uma garota aí. E acabou que a gente está namorando. Então, de repente? Parece até brincadeira, né? Desculpa por não contar. É que eu estava conhecendo alguém e tal. E não tinha certeza. Luka, você está bem? Luka, eu não estou me sentindo muito bem. E eu... Luka! Alguém me ajuda aqui! Veja o que acordou. Está melhor? Você é a namorada dele? Está me ofendendo? Você é ou não? Não. Sou só a vizinha dele. O Gael me disse que você não comeu nada até agora. Ele acredita que você desmaiou por conta disso. E por conta do peso das sacolas e a mochila. Você é mais velho que ele e deveria cuidar da sua saúde. Isso foi total irresponsabilidade para um cara de 22 anos. Eu sei. O que é o Gael? Eu sei. Cadê ele? Ele pediu pra sua chefe pra te substituir na cafeteria hoje Eu quis dizer que ele entrou no seu lugar Então eu vou pra casa descansar O Gael disse que só posso liberar você depois de comer algo Eu vou comer em casa Então não precisa Muito obrigado por cuidar de mim Hum, é... o que foi? Você vai comer antes de ir Você nem imagina o quanto o Gael chegou aqui desesperado Então se você desmaiar novamente a culpa será minha Então você vai comer agora porque eu não fiz a toa pra ir pro lixo, tá? Certo Não vai comer? Não consigo comer Não sinto fome, não sinto nada Come só um pouco Pelo jeito eu vou ter que falar com o Gael Quer água? Não precisa Não precisa Me chamo Eloá O seu é Luca, não é? Sim Agora eu já posso ir? Claro Vou ir pegar suas coisas Certeza que não quer esperar o Gael? Tenho E novamente Muito obrigado por ter ficado de olho em mim Não precisa disso, menino Me faz um favor Aviso o Gael que não vou estar em casa mais tarde Ok Amanhã eu devolvo as roupas Tá bom Quem é o sujeito? Melhor amigo do Gael São minhas roupas? É pra devolver, viu? Prometo trazer amanhã Ótimo Leo, teria como acompanhar ele? O Gael trouxe ele pra cá porque ele desmaiou na rua Tô com medo de acontecer de novo e não ter ninguém com ele É bom que eu vou saber aonde ele mora Caso ele não devolva as roupas Tem certeza que ele é uma boa companhia? Só vai logo, menino Vamos logo, branquelo E demora E pô, guri, algum problema? Não quero companhia de doidos Malucos, já basta eu Pode entrar? Pode Aguarde Aguarde aqui que eu vou guardar as sacolas Aliás, me entrega a vocês aí E aí, quer comer algo? Não, valeu Pô, indo nessa então Sente em mão novamente Liga pra alguém Não fica sem avisar Bele? Tá Falou Namorando Namorando E esses foram os últimos clientes Nunca conversei com tanta gente num dia só Minha bateria social esgotou Minha bateria social esgotou O que que você... Ai, por favor Eu não tenho dinheiro Desse jeito tu me mata Por acaso tem pé de pano, né? Não faz barulho quando anda, não? Eu achei que você tava distraída Eu tava te chamando há um bom tempo Quando eu tava lá Peço perdão Ah, você precisa de alguma coisa? Não Só vem avisar que nossos últimos clientes já foram Que ótimo, então Ah, bom Já que assim você já pode ir Daqui a pouco eu tô indo também Valeu, então Vou aproveitar e passar na casa do Luca Beleza Fala pra ele que eu tô desejando melhoras Aviso sim Eu tenho certeza que eu vi uma moeda por aqui Não achei que te veria hoje Confesso que eu também achei isso E aliás, de onde você está vindo? Do serviço do meu melhor amigo Entrei de substituto no lugar dele E por quê? Ele acabou passando mal Então eu entrei no lugar dele hoje Ah, sim Entendi Precisa arrumar o namorado logo Por que ficar voltando sozinho essas horas É horrível Aquele é o amigo do Luca Pegadou ele Olha só Preciso mostrar isso pro Luca Pronto Agora é só mandar E pronto Não que eu seja fofoqueira nem nada Eu só queria deixar ele por dentro das coisas que seu amigo faz, né? Hum E aí Tchau E aí Tchau